Seguindo, vamos aqui criar um arquivo, podemos criar com um nome, pode ser qualquer nome, tá pessoal, vou colocar assim ó, box, tá, .js e também vou criar um mesmo arquivo, tá, um arquivo com a extensão ts que é de typescript, tá pessoal, então vamos entender isso aqui mais à frente, então box. .js.ts typescript, tá, agora precisamos fazer o que? Vamos separar tudo aqui, então uma pasta, vou criar essa pasta com o nome de public, tá, então vamos lá, public, vocês vão entender, dentro desta pasta public, eu quero jogar o que? Eu vou jogar o meu CSS, vou trazer, vou jogar, ele fala que sim, eu quero, eu também vou jogar aqui, podemos jogar o nosso index, aqui dentro da nossa pasta, ok, podemos também jogar o nosso arquivo, é, .js, tá, então jogo, jogo aqui pra dentro, ok, .js, não quero que fique me perguntando, ok, isto, beleza, tá pessoal, agora vamos separar o nosso arquivo typescript, outra pasta, vamos colocar o nome desta pasta, de source, então src, dentro desta pasta source, .js, vamos pegar o nosso arquivo typescript, e jogar aí dentro, isto, ficou perfeito aí, só que não ficou legal aqui, porque ela ficou dentro, eu quero ela fora, então vamos fazer assim, ó, aqui fora, botão direito, new fold, que aí a gente tem certeza que tá na raiz, tá pessoal, então, source code, vamos pôr ela aí, isto, agora ela veio aqui, .js, vou trazer o meu box, vou trazer o meu box, é, .js, que é typescript, e vou jogar dentro dela, e agora eu vou deletar esta pasta aqui, source, que eu não preciso, isto aí, ok, perfeito, esta é a estrutura de pasta que a gente precisa, .js, então dentro de source eu tenho o nosso arquivo typescript, dentro da public eu tenho a javascript, a index e a, e o nosso CSS, .js, agora eu preciso referenciar isto aqui também, tá pessoal, aqui na nossa index, tá, vamos logo abaixo, aqui, pode ser bem cá embaixo, depois do footer, aqui, tá pessoal, o que é que eu vou fazer, precisamos criar aqui, um script, script, o que, presta atenção, que mais a frente, eu não vou explicar isto aqui agora, .js, para que quando a gente estiver compilando os nossos arquivos, vocês entenderem isto aqui, então, src, não é isto, vai ser igual que, aspas, é, duplas, tá, ou melhor, pode ser simples, fica melhor, então, aspas simples, me referir, me faço a referência do que? do nosso arquivo, é, do nosso arquivo, é, box, não é isto, .js, e este arquivo, ele, não, vou deixar, depois eu falo, tá pessoal, para que vocês entendam, bacana aqui, então, observe, que a gente está referenciando aqui, o que? A nossa box.js aqui, tá, aqui a gente tem a typescript, temos aqui o js, tá, e chamamos este arquivo, aqui, bacana, posso fechar aqui, posso fechar aqui, então, nosso arquivo, box.ts, vamos pedir aqui, um terminal, new terminal, faça certeza aqui, que ele vai abrir, dentro da sua pasta raiz, tá pessoal, e vamos observar aqui, observe, que a gente tem só, um box.ts aqui, não é, typescript, agora, como a gente vai inicializar, este arquivo, compilando ele aqui, para ele ser lido, pelos nossos, outros arquivos, muito simples, aí, se eu vim aqui, escrever, tsc, cuidado, tá pessoal, traço, traço, espaço, traço, traço, e pedir um init, dou um ok, aqui, observe, que ele criou aqui, um tsconfig.json, tá pessoal, então, basicamente, a gente está linkando, para que vocês entendam, que eu não quero que meu, é, o meu código, typescript, se misture, com o nosso js, aqui, isso aqui, fica separado, e aqui, ele, ele reconhece, o nosso, typescript, aqui, e roda, o nosso, typescript, em vez, do, javascript, tá pessoal, certo, basicamente, isso aí, vamos abrir, esse arquivo, então, observe, que aqui, ele traz, um target, que, maioria, aqui, desses comentários, se quiser, limpar, esses comentários, fica à vontade, tá pessoal, mas, observe, aqui, o compiler, option, tem aqui, um target, target, e s5, e temos, o módulo, common.js, tá, agora, agora, vem a mágica, para vocês entenderem, pessoal, qual, é, o nosso, root, direct, agora, que é, a direção, o, de, 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 diretório, então, o que a gente tem que fazer, vamos, descomentar, esta linha, porque, agora, a gente precisa, é, passar, para o nosso, para o nosso, compilador, que, este, aqui, vai ser, o caminho, da, nossa, aplicação, tá, então, ele, vai, vim, direto, aqui, vai, procurar, por, arquivo, qual, é, o, arquivo, que a gente, tem, agora, deixa eu, colocar, ele, mais, para dentro, aqui, a gente, criou, aqui, o, nosso, arquivo, a, nossa, pasta, raiz, de, arquivo, do, typescript, tá, onde, em, CRC, não é, isso, pessoal, então, é, basicamente, isto, aí, tá, eu, vou, bater, aqui, aspas, duplo, porque, entra, aspas, duplas, aqui, isto, dois, pontos, também, e, agora, a gente, passa, o, caminho, fica, aqui, mesmo, e, aonde, está, na, nossa, CRC, que, é, o, nosso, source code, aqui, packed, aqui, que, é, o, nossa, a, nossa, pasta, não é, isso, pessoal, qual, é, a, saída, dos, nossos, arquivos, então, quando, eu, fazer, o, o, quando, eu, compilar, estes, arquivo, vai, transformar, ele, aqui, depois, que, ele, passar, por, aqui, qual, é, a, saída, que, ele, vai, ter, então, tem, que, o, nosso, out, de, que, é, saída, a, onde, vai, ter, essa, saída, da, onde, que, está, os, nossos, outros, arquivos, ele, vai, sair, na, public, não é, então, é, só, a, gente, colocar, aqui, tá, pessoal, public, pronto, colocando, a, public, aqui, então, ele, vai, vir, aqui, no, root, vai, ler, o, nosso, código, vai, fazer, a, saída, do, diretório, para, public, não é, isto, e, vai, repor, estes, arquivos, agora, vamos, é, compilar, né, pessoal, então, a, gente, vai, puxar, do, diretório, da, nossa, é, é, o, source, code, e, vamos, jogar, para, dentro, da, public, então, ele, vai, é, digamos, assim, que, substituir, né, então, ele, vai, fazer, o, recover, aí, destes, arquivos, então, vamos, aqui, vamos, lá, no, nosso, terminal, e, vamos, só, simplesmente, colocar, o, que, tsc, tá, pessoal, então, eu, dou, um, enter, e, ele, vai, compilar, este, arquivo, jogando, aqui, dentro, da, nossa, da, nossa, public, então, ele, vai, substituir, este, arquivo, certo, pessoal, agora, se, eu, vim, aqui, no, nosso, arquivo, é, box, ts, typescript, se, eu, colocar, aqui, um, console, o, que, ponto, log, tá, pessoal, e, pedi, ele, para, fazer, o, que, olha, só, se, eu, passar, aqui, vamos, por, aqui, teste, só, para, a gente, fazer, um, teste, entre, aspas, simples, aqui, tá, o, que, que, vai, acontecer, vamos, por, um, ponto, e, vírgula, olha, só, se, eu, vim, aqui, embaixo, no, terminal, deixa, eu, puxar, um, pouquinho, aqui, acima, para, vocês, verem, e, pedi, agora, vamos, fazer, o, que, observe, pessoal, que, aqui, dentro, meu, box, js, a gente, só, tem, o, use, strict, aqui, tá, agora, tudo, que, a gente, escrever, aqui, compilar, ele, vai, trazer, para, cá, tá, vou, explicar, vamos, lá, então, se, eu, pedi, aqui, observe, que, eu, só, escrevi, no, nosso, type, script, na, isto, se, eu, vim, aqui, e, pedi, aqui, olha, só, presta atenção, nos, comandos, tá, pessoal, tsc, tá, espaço, traço, e, colocou, um, w, este, w, é, de, watch, o, watch, é, o, nosso, sistema, vai, pegar, vai, assistir, vai, é, fazer, o, rastreamento, de, todos, esses, arquivos, e, vai, jogando, para, cá, tá, por exemplo, aqui, vamos, dar, um, enter, aqui, para, que, vocês, entendam, então, dei, um, enter, aí, ó, ele, já, repôs, para, gente, tá, vamos, aqui, vamos, vim, aqui, em, box, JS, e, observe, que, tudo, que, eu, escrevi, aqui, tá, aqui, a gente, tá, compilando, isto, aqui, para, type, script, né, pessoal, então, tá, bacana, aí, perfeito.